Opa! E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem? Mais uma vez eu ia perguntar E dessa vez aqui mais um videozinho, mais um episódio, né? De mais um novo anime da temporada que eu tô trazendo aqui pra vocês Dessa vez eu vim aqui com um diferente, né cara? É mano, um anime aí, Slice of Life, né? O Gigi, e vamos ver como é que ele vai ser, né? E galera, a gente, né? Claro, tipo, deixar aquele likezão, não deixar isso que você vê aqui embaixo do canal Ativar o vídeo importante, e também, cara, você tá sempre o meu do canal, né cara? Com certeza, cara, quem puder se tornar um membro vai ajudar demais É que essas são mais de mil vídeos exclusivos, todo o conteúdo do canal de forma antecipada, incluindo os animes semanais Vale muito a pena, a todos aí que são membros, muito obrigado por estarem ajudando E cara, vamos lá? Agradecer ao The Boss, né cara? Com certeza, agradecer ao The Boss, bravo E cara, é... do zero? É Então, vamos lá, vamos lá Um, dois, três, vai Uno Pera, vai de novo Meu, também eu tava no um já É uma lindade, outro lado Vai Posso? Pode Um, dois, três, vai Um, dois, três Olha aí Olha aí a barboleta Bi Bilibili Conhece a Bilibili, autora de ser minha? Produtora? Eu conheço o time, o chinês Bilibili? É, grande time É, Bilibili Gaming Dizem que é o top 1 de lá Da China? É, mas eu não tô acompanhando pra isso Eu lembro dessa voz Quem que será Quem é que é essa voz, cara? Nossa, eu conheço essa voz, é verdade Onde é que a gente viu essa voz? Cara, eu acho que esse, é... Não é que a voz é do Demo Slayer? Spice's Family Yor É a Yor Ah, é a Yor, é verdade, cara É a Yor, mano Vou até pegar aqui Mas ela mesmo, cara É Yor mesmo, cara Monogatari é outro anime Quem sabe onde ele tá aqui no canal também, né? Ah, mas eu falei pra você, mano Ela é a menina do Demon Slayer Eu sabia pra você ver essa voz também Ela é a Hashira do Veneno Sério? Uhum Nossa Eu falei, Demo Slayer Sabia, ela é a Yor e a Hashira do Veneno É, porque o que eu realmente me equivoco american Din 최고 Esse aqui é um Xiaomi Separar Olha Ai, Deus click As Eu E Ap Ela manda o teatro, filho. Pois é. Será que ia ser inspirado no Oshii, cara? Esse anime tem mesmo esquema de... Eu lembrei de um bagulho, mas eu vou falar quando começar. Cara, sabe o que você me lembrou um pouco, assim, de começo, né? Se for ter um Harim mesmo aí, né, velho? É... Tu lembra daquele lá que é da escola, mano? Que ele tem... Que o cara é amaldiçoado lá a ter mil almas... Cem almas gêmeas, mano? Que ele era bom, velho. Ah, o Dai, 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 Dai. É, o Dai... É, é isso, né? Aquele era bom. Aquele era bom. É animado, se comendo. Olha, ela vai fazer tanto isso, velho. E aí, toma, mancei. Vamos. E aí E aí O colégio privado O de boi É, eu não sei, acho que não já é pra todos os colégios privados não Não tem coisa pública Não sei Acho que de uma vez você me falou que até Acho que até tem público mas mesmo assim você paga, tá vendo? É? É Mas é informação que eu não sei de onde tirar aí Então pode ser que seja melhor Mano, se aqui no BAE só tivesse eu nunca ia ter ido pra escola, né? Não, mas é as públicas que você paga é muito mais barato, né? Tipo É pra galera de De classe baixa, né? Mas pelo que eu me falar não cê paga de qualquer jeito É, que a gente paga também, né? Nos impostos, né? É, 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 a gente tá tentando te pagar, né? Vamos Tá de risadinha? Tem um palhaço aqui? Tem um palhaço aqui? Tem um palhaço aqui? Te mandar pra pra ser Cara, ela é o areia de uma mulher só, né, mano? Pois é. Nossa, vai estar gostoso isso daí, hein? Molho em vermelho. Pois é. Tem que fazer o Nhan, tem que falar tudo com o Nhan. É, a férias. Até agora, de todas as férias, é a que fez o melhor papel do Nhan. Inclusive, Steins Gate é um anime exclusivo pra quem é membro, né? Quem quiser se tornar um vai poder ver, já tá todo completo. Então ele tá bem completinho, né, cara? Bem bacana. Ela é toda solta atuando, mas ela mesma é toda ferrujada, né? Olha lá, essa parte, quando ela atua, ela se solta, né? Olha lá. É o que ela mais quer, mas aí... Nossa, mas o Nhan vai acabar quebrando, filho. O Nhan vai virar o fragmentado, mano. É interessante, tá ligado? Pra mim isso tá interessante. Tô achando muitinho. Agora tem que ver se a galera vai gostar, né? Porque se a galera gostar, que é importante, né? Deixa aqui, like, se não comentar, quer ver mais. Eu acho que é da isso daí que vem o título mesmo, né? Ela que vai fazer várias pessoas. Tá ligado, ó. É. Ah, é, é, é. Em inglês, o nome é Pseudon... Pseudonorém, né? Tipo, então... Pseudonorém, né? Tá ligado? Não é real. É fictício, né? Hum. Não sei explicar a palavra Pseudono, mas você sabe o que é, né? Ah, eu entendi o que você falou, né? É de mentirinha, né? É fake. É frank. É frank, é frank, é frank. É frank. É frank. É frank. É o que eu não sei. Este é o Kamiya. É o Kamiya. Kamiya e Julieta. Você tem o Kamiya, então o Kamiya não está na frente. Clark está morrendo, e desculpa. Caramba, mano, a atriz que tá fazendo a voz, mano, eles devem ter pagado muito nesse papel, porque o trabalho que ela vai ter, né? Ela é protagonista, né, mano? Então... Com certeza vai ganhar... Eu acho que nesse papel ela deve ganhar mais do que no do Spy X Family, porque... Ah, não, negativo, filho. A fama que mandou dinheiro, né, cara? Spy X Family é muito famoso. Você pode saber que a primeira temporada ela fez por um valor X, aí a segunda, filho, foi o Kindle, tá ligado? Um... 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 Ah... Nossa, eu sei lá, hein... O cara vai inventar a porta, velho. Vai. Ah, em português é o harem de mentirinho. Harem de mentirinho, ah, tá. É que, mano, essa palavra em português é harem, né? É. Há, em, né? Acho que assim. O cara já tem maior cara de casal, né, velho? Só ficar eles dois sempre... Ah, tá. Mas tá legal, ó, a imagem... A gráfica tá bem bonita, mano. Tá bem desenhada, primeiro episódio. Só que vai acontecer, né, cara? Que? Ela vai se perdendo o personagem. É. Tá vazia a sala, mano, cara. Mano, afinal das contas, tipo, faz tudo parte da personalidade dela também, né? Ela só tá danando. Uhum. Uhum. Eu quero o seu salão. É muito bom! É legal, é legal! Não é legal, é legal! Se você for o seu salão, eu não vou aceitar! Se você for o seu salão, eu vou te fazer muito. O senhor, o seu celular está saindo. Eu não consigo fazer nada mais. Eu não consegui manter nada da foto. Pronto. Como você era o senpai? Caramba... Não, não, não é. Não sou a senpai, não é? Não sou a senpai. Olha só, não é? Lembra que é um anime semanal. Então se vocês quiserem que a gente continue, o feedback será muito importante. É, exato, mano. É muito importante a gente ter visto aqui no primeiro episódio. Vocês deixaram aquele likezão, comentar se vocês querem ver mais, que a gente saber, né, cara? Então, agora eu lembrei, mano. Se você conferir o seu OBS, nossa, cara, isso é hora de perguntar, mano. No final do episódio, mano. Claro que eu conferi, velho. O cara é um maníaco, né, né? Então são quatro personalidades. É descolada, tsundere, a safadinha e a fofinha, é isso? Não sei, eu ainda não. Pô, mas é só come e fala que você vai chamar as pessoas. É isso? 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 Eu não posso fazer isso. Eu sou uma pessoa, mas eu não vou fazer isso. Ela comeu comida... É moroto, lindo. Não é uma coisa, não é uma coisa. Não é uma coisa, não é uma coisa. Não é uma coisa, não é uma coisa. Eu não vou fazer isso. Eu já vou fazer isso. O que é que você quer fazer? Você já fez o primeiro jogo? Eu já fiz o primeiro jogo. Eu já fiz o primeiro jogo. O cara já comeu bem, filha. Por isso, né? Por isso, né? O cara já comeu, filha, filha, filha. O cara tá viajando na mente dele já, sozinho. Tá. A Corrida da Fantasia, é isso? Acho que é isso mesmo. Nossa. Já foi o cabelo assim também, cara? Mas lembra um amigo nosso Nossa, tinha um amigo nosso Que tinha um matagalf de cabelo, mano Nossa, o bichão não cortava, mano Não cortava e tipo, não penteava também, né Então ficava tudo bagunçado, né Nossa, o bichão não cortava, né Não cortava e tipo, não cortava e tipo Não cortava e tipo Não cortava e tipo Não cortava e tipo Tá frio Ah, também não é bonitinho Cara, eu vou te falar uma coisa pra você, mano Eu vou te falar uma coisa pra você, tá Eu entrei Eu entrei nesse anime aqui com, mano O pé atrás E me surpreendi positivamente, tá, mano Eu me surpreendi positivamente, mano É Então, é Não foi um primeiro EP ruim, mano Eu gostei, mano Eu gostei, cara Se a galera gostar, eu curti, mano Eu achei um bom primeiro EP, mano Me fez rir E assim Pegou uma premissa que já é comum Não é uma novidade Só que deixou um pouco mais Diferente Melhor ter que tinha um bagulho assim, tá ligado É verdade, mano Não teve mesmo Desse Nesse nível Então, achei interessante Achei bacana Então, lembrando a galera Like e comentário Muito importante, né Uhum Bom, mas é isso Antes que você dá mais uma coisa Não Então, é isso Prazer muito bem De coração E valeu Falou Tchau Tchau Tchau